Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando mais uma vez uma excelente terça-feira para você que está me assistindo. Deus abençoe o seu dia, São Paulinos e São Paulinas. Vamos trazer algumas novidades sobre a partida do São Paulo no Campeonato Brasileiro contra o Internacional e também da grande decisão da Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo. Primeiramente, vamos trazer algumas informações importantes sobre a preparação do tricolor para amanhã. O São Paulo já embarca para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, onde vamos enfrentar a equipe do Internacional. Provavelmente quando você estiver me assistindo, pode ser que a equipe já esteja até chegando, ela já em solo porto-alegrense e agora o São Paulo está com essa preparação total no Campeonato Brasileiro. Mas temos uma notícia importante dos treinamentos. Hoje o Ferraresi treinou sem nenhuma restrição com os companheiros. Ele já tinha se recuperado da lesão, mas estava fazendo trabalhos menos intensos, sem grandes impactos, sem grandes divididas, alguns trabalhos isolados também e tudo mais. Mas hoje ele treinou normalmente e está aí com certeza 100% apto em questão da lesão. Mas um jogador que está todo esse período afastado precisa, obviamente, melhorar a sua forma física e adquirir um pouco aí de ritmo, né galera? Então vamos ter que esperar mais um pouquinho ainda para contar com o Ferraresi. Lembrando que ele fez uma cirurgia aí no dia 5 de fevereiro, lá no começo do ano. Então é muito tempo que ele está afastado, mas mais um pouquinho apenas o jogador estará de volta e já pode ser relacionado pela camisa aí do São Paulo, galera. Boa notícia, excelente notícia. Não está aí com a delegação que viajou aí para o Rio Grande do Sul. Não está também com a delegação que viaja para o final de semana no Rio de Janeiro quando a gente enfrenta o Flamengo. E é sobre isso que a gente vai começar falando agora, galera. Então eu quero também falar alguns dados, algumas estatísticas interessantes antes disso aí, galera. Que é a última vez que a gente vai enfrentar o Inter no Beira-Rio, né? A última vez que a gente venceu o Inter lá no Beira-Rio foi simplesmente um show de Emiliano Rigoni, né? Um jogador que hoje está na equipe do Austin FC dos Estados Unidos. E tem muito torcedor, inclusive eu, que deseja o retorno do atleta. Já pensou esse ataque mágico do São Paulo com o Emiliano Rigoni, né? Ele quando chegou foi um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Acabou caindo de rendimento e não tendo tantas oportunidades com o Rogério Senna. Fato que acabou deixando o Rigoni aí ir para a equipe dos Estados Unidos e disputar a MLS. Mas ele mesmo já declarou para o próprio Jonathan Kaleri, que são amigos, que gostaria de voltar ao tricolor. Então a gente aguarda, né? A gente lembra com muito carinho dessa partida no Beira-Rio. E foi 2x0 para o São Paulo que o Rigoni simplesmente deitou. Teve um golaço do Igor Gomes também. Então, bem legal, né, galera? Bem interessante aí lembrar dessas coisas. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre a preparação para o domingo, né? Que nós já vamos começar com esse jogo. Promessa de uma festa linda lá no Maracanã. Promessa de uma festa linda também aqui no Morumbi. E o Flamengo tem muitas informações de bastidores, galera. O Flamengo está negociando com o técnico Tite. A gente está vendo aí que o São Paulo está muito pressionado. E algumas fontes, alguns torcedores já querem a saída dele. Caso o Flamengo não consiga um resultado positivo nesta primeira partida. Já é confirmado que o São Paulo não permanece para 2024. Ele termina a temporada, encerra a temporada e não fica para o ano que vem. E o Flamengo agora conversa com o técnico Tite. Exatamente o Tite aí que comandou a seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo. Mas tem alguns torcedores do Flamengo mais ansiosos ou mais bravos aí com o São Paulo. que já querem a saída do treinador e a chegada do técnico Tite. Lembrando que o Tite, quando saiu da seleção brasileira após a Copa do Mundo, disse que queria treinar alguma grande equipe no futebol europeu, alguma equipe na Premier League. Propostas essas que não chegaram. E agora ele está analisando a vinda ao futebol brasileiro. Teve proposta aí também recentemente da equipe do Corinthians, que pode não permanecer com o Luxemburgo para o ano que vem. Mas o interesse mais forte hoje é da equipe do Flamengo. Galera, já pensou o Tite no Flamengo? Então, quero saber de vocês, como que vocês veem essas notícias chegando do lado do nosso rival? Como que vocês veem o clima lá? Como que vocês estão vendo o clima aqui? Obviamente um clima muito diferente, né? O São Paulo vem de um momento aí de eliminação na Sul-Americana, mas vem de uma crescente, né? Vem de uma crescente na temporada. A gente passou por muitas provações, vamos dizer assim, na Copa do Brasil. A gente elimina os nossos dois rivais de maneira consecutiva, né? Elimina o Palmeiras, elimina o Corinthians. Antes disso, a gente passa por um momento dificílimo contra a equipe do esporte, um momento que não precisava, né? A gente vence fora de casa, toma três gols no Morumbi, vai para os pênaltis a partida e aí a gente consegue a classificação. E mais para trás ainda, a gente elimina a equipe do Ituano, um gol de fora da área do Wellington Rato, um bom chute de perna esquerda. Essa foi a trajetória de São Paulo até aqui. Já o Flamengo, né? O Flamengo vem de muitos altos e baixos nessa temporada. Começou aí com o treinador, troca o treinador. Então, a gente lembra que no começo da temporada era o Vitor Pereira. O Flamengo simplesmente perdeu todas as competições que disputou nesta temporada. Carioca, Supercopa, Recopa, Copa Libertadores aí já foi eliminado também. Tudo Flamengo Mundial, né? Não vamos esquecer do Mundial também. Então, tudo que o Flamengo disputou, o Flamengo saiu derrotado, né? Então, é um momento de muita pressão do lado do adversário. Tanto que, para uma final de Copa do Brasil estar sendo cogitado uma troca de treinador, obviamente, um momento não é bom. Então, esse primeiro jogo pode influenciar muito já para o Flamengo contratar esse novo treinador e a saída do São Paulo, que eu acho positivo para o São Paulo, né? Todo esse clima terrível do lado deles, obviamente, deixa o São Paulo um pouco mais tranquilo aí. Mas, eles vêm muito pressionado também. Mas, daqui também não falta pressão, né? A torcida do São Paulo, em busca de um título inédito, em busca de um time vencer um título também que nunca na sua história venceu. Então, tem pressão dos dois lados. Só um vai vencer. E, se Deus quiser, será o São Paulo Futebol Clube, esse time que tem tantas estrelas em seu escudo. Está faltando aí um título da Copa do Brasil, não é mesmo? A Copa do Brasil não vale só esse título. Vale muitos milhões. Vale uma vaga já na Libertadores. Vale uma vaga em um outro título. A gente vai disputar aí, se vencer a Copa do Brasil, a Supercopa, no ano que vem. Então, é a possibilidade de mais um título aí na nossa galeria. Então, vale muito. Vale moral, vale investimento, vale contratações. Então, pode mudar muito, muito a cara do São Paulo esse título aí de Copa do Brasil, não é mesmo, rapaziada? Então, vamos com tudo para cima do Flamengo. Essa é a semana do São Paulo. Lembrando que hoje se encerra, né? Hoje acaba essa data FIFA, graças a Deus. E, mano, é muito ruim a gente ficar aí nesse tempo todo sem jogo, né? Cerca de duas semanas que o São Paulo não entra em campo. A gente vai jogar apenas amanhã. Hoje ainda tem jogo da seleção, né? Hoje às 11 horas, tá bom, galera? Hoje às 23 horas tem jogo da seleção contra a equipe do Peru. Esse horário é diferente um pouquinho por conta do fuso horário. O jogo vai ser lá no Peru. A gente está acostumado em Libertadores Sul-Americana. Quando o jogo é lá, a gente tem esse horário um pouco mais diferente. Com a seleção, não será diferente, né, rapaziada? Então, às 11 horas da noite hoje, Peru e Brasil lá pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. E amanhã o São Paulo entra em campo lá no Beira-Rio contra a equipe do Internacional. Vamos ficar atentos à rodada também. A gente precisa desses três pontos. Mas, obviamente, o nosso foco, a nossa visão, com todo respeito ao Internacional, mas, ó, é lá no domingo. Os jogadores falam que não e tudo mais. Mas a ansiedade do torcedor é a mesma ansiedade do clube. Então, para todo mundo que está contando os dias aqui, ó. Hoje já passou segunda, já está encerrando a terça-feira e daqui a pouco quarta, quinta. Estamos todo mundo aí no mesmo rumo, no mesmo sentido e com esse foco total em uma Copa do Brasil. Beleza, galera? Eu já vi aí, inclusive, alguns torcedores flamenguistas querendo provocar o São Paulo, que vão ganhar e tudo mais, que estão contratando o técnico Tite, que aí o Tricolor não vai conseguir ganhar e tudo mais. Mas, galera, tem que ter calma, né? O São Paulo é um time que pode, sim, vencer o Flamengo, na minha opinião. O Flamengo tem excelentes jogadores, o melhor elenco, elenco, questão de elenco. Para mim, o Flamengo é o melhor do futebol brasileiro, né? Gabigol, Arrascaeta, Pedro, muitos grandes jogadores, jogadores a nível de seleção e de Copa do Mundo, inclusive, mas eu acho totalmente possível o São Paulo vencer esse título, sem desmerecer, sem desrespeitar que o Flamengo é uma grande equipe. Mas o São Paulo tem excelentes jogadores, tem jogadores que são decisivos, tem jogadores que conhecem o caminho do título e tem jogadores que podem trazer essa alegria aí. Não à toa, nós já eliminamos os nossos dois maiores rivais, nós já passamos por tantos momentos aí e eu acho que esse título chegou a hora, galera. Chegou a hora para acabar com essa piada, para acabar com esse meme aí de que o São Paulo não tem Copa do Brasil. Não adianta a gente explicar, né, que antigamente um time que jogava Libertadores não jogava Copa do Brasil, os rivais querem zoar, então para encerrar esse meme, para encerrar essa zoeira, vamos levantar esse troféu neste ano de 2023, se Deus quiser, e está muito próximo. Domingo que vem nós já vamos conhecer aí esse título, que se Deus quiser estará em nossas mãos. Então, esse domingo é Maracanã, domingo que vem Morumbi, entre esses meios aí de jogos teremos o Internacional, semana que vem também teremos Campeonato Brasileiro no meio. E é isso aí, rapaziada, fechou? Então, quero saber a opinião aí de todos vocês, não esquece de deixar nos comentários sobre todos esses assuntos que eu falei, não esquece de dar uma moral para a gente, curtindo o vídeo, compartilhando com os amigos. Quem é novo, já se inscreve, diariamente a gente traz as principais informações do nosso time de coração, fechou, rapaziada? Amanhã, ao meio-dia, a gente traz um pré-jogo com as principais informações do nosso tricolor, do Internacional, para todo mundo ficar ligado. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço e valeu!